Sabe qual é um dos maiores erros? Tá, tem vários, a gente faz vários, principalmente no começo. E errar faz parte, né? Vamos combinar que se a gente não erra, se a gente não falha, quer dizer que a gente tá parada e não tá se movimentando. Mas um dos erros, um dos, que eu aprendi na minha caminhada, e eu quero te dar essa dica hoje, é que quando a gente... A gente tem um certo desespero, assim, né? Quando a gente tá começando, de querer falar sim pra todas as oportunidades. Sim, 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 tá chegando trabalho, tá chovendo, encomenda, yes, vou fazer de tudo. Só que tem um probleminha aí. A gente é muito fácil a gente desfocar. E é isso que a gente quer falar hoje. Que eu quero falar com você, no caso. Foco, foco, minha querida, minha querida artista. Foco, 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 é extremamente importante. E foco nos nossos objetivos, no que a gente quer alcançar, na nossa arte, do nosso tempo, naquilo que a gente realmente quer alcançar, não é dizer sim pra todas as oportunidades. Muitas vezes, dizer sim pra tudo é um tiro no pé. Por quê? A gente começa a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a gente perde o foco, de fato, daquilo que a gente gosta de fazer, ou daquilo que a gente quer fazer, ou aquele lugar que a gente quer alcançar, ou aquilo que a gente realmente almeja. Já disse Steve Jobs, nosso querido Steve Jobs, que, enfim, apesar de meio maluquete, fazia algumas coisas muito bem. Um, construiu a sua marca pessoal. Sabe aquela coisa tipo a turtleneck, né? A camiseta que vinha até aqui, e aquele tênis ASICS dele e a calça jeans? Aquilo construiu uma marca pra ele. E ele também era bem inteligente e bem focado. Mesmo quando as pessoas falavam pra ele que aquilo que ele tava falando era maluco, ele focou, 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 focou e construiu o império que ele construiu. Precisamos dar este mérito e esse tapinha nas costas dele. Algumas coisas são questionáveis aí na carreira dele, ou a própria presença de líder ali dele, mas ele fez, e ele fez acontecer aquilo que ele realmente acreditava. E ele tem uma frase que diz assim, que é o seguinte, foco não é dizer sim para todas as oportunidades, e sim dizer não para todas as boas ideias que a gente tem no caminho. E isso serve para as nossas próprias ideias, porque mentes criativas a gente sabe como a gente é. A gente tem ideia o tempo inteiro, e o tempo inteiro a gente quer fazer algo novo, fazer algo diferente acontecer, colocar tudo no mundo, só que isso gera, um, uma ansiedade. Dois, muitas ideias. O que de fato vai fazer com que você se mantenha nos seus objetivos, com que você faça o que você tem que fazer, e o que vai te atrapalhar nesse momento? Quando a gente tem uma ideia, é importante a gente organizar isso. Já tem outras aulas, outros vídeos que eu falo sobre isso, mas a gente precisa entender o quanto aquela ideia é de fato importante naquele nosso momento. Qual é a prioridade dela? O que realmente ela vai fazer pela nossa caminhada, pela nossa jornada, por onde a gente quer chegar, pela nossa meta neste momento? Não adianta a gente querer espalhar a nossa energia em tudo, porque a gente tem a nossa energia limitada, é um recurso limitado. Então é importante cada um dentro da sua capacidade de foco, da sua capacidade de movimento, também entender aquilo que consegue fazer. E isso também é foco, e isso é dizer não para várias boas ideias e também dizer não para alguns clientes e oportunidades, porque nem sempre as oportunidades que surgem podem ser oportunidades ou estão de fato alinhadas com aquilo que é o seu foco. Vou te contar uma história rápida aqui. Um tempo atrás, eu estava no começo da minha carreira, como artista do meu salto no vazio, e já trabalhava com murais, e na época eu fazia bastante evento. Eventos foram uma estratégia minha de aparecer mais. Não particularmente eu gostava ou ganhava muito dinheiro com isso, mas era uma forma de as pessoas conhecerem e verem e terem contato comigo, me aproximar dos meus futuros clientes ou dos meus admiradores. E eu usei a parte de eventos para isso, para começar a me colocar no mercado e me colocar em situações desconfortáveis também. Fazia parte da minha caminhada e de certos aprendizados que eu sabia que eu precisava ter. Eu era muito mais tímida, reservada. Eu sempre criei arte para ficar na gaveta ali, eu não mostrava para as pessoas. Então, no começo, eu me forcei a me colocar lá fora. Então, isso também foi uma parte de construção. Então, quando a gente sabe quais são as nossas dificuldades, quais são as coisas que a gente precisa trabalhar na gente, é importante a gente também se colocar em situações onde a gente possa desenvolver isso, porque é um constante aprendizado. E como eu falei, a gente vai acertando no erro, e a gente vai se colocando nessas situações e vai aprendendo disso. Então, eu fiz muito isso. E, em certo momento, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar e fazer uma arte num evento da Monsanto, que é uma grande empresa multinacional. Na época, eu falei assim, uou, tipo, estão me chamando para eu pintar neste evento. Uau, podem ter vários clientes ali, podem ter várias pessoas que podem se interessar ainda além do meu trabalho naquele momento do evento. Era um bom orçamento também em questões de dinheiro. Só que eu me deparei com a seguinte questão. O meu foco. Qual é o meu foco? Dos meus valores pessoais e também do que eu quero que a minha arte faça pelo mundo, fazia pelo mundo naquele momento, e faria mais para frente também no desenrolar e no desenvolver da minha carreira. Claro que tem várias coisas que acontecem no caminho, né? Mas ali, naquele momento, eu estava construindo uma marca. Eu estava no começo. Então, tinha algumas questões de valores meus que eram extremamente importantes. E, apesar de uma empresa como essa ter uma significativa na história e em várias questões também da alimentação da população mundial, existem questões ali que são um pouco dúbias para o meu ver, para a minha forma de ver certas coisas de meio ambiente, de alimentação, de cuidado com o nosso meio ambiente. E, para mim, algumas coisas que aquela empresa faziam iam um pouco contra os meus valores reais como ser humano e a minha perspectiva e visão sobre o mundo. Então, eu ponderei e foi muito dolorido dizer não para uma grande oportunidade como essa. Mas eu me posicionei. E eu falei não em foco de manter o sim para aquilo que realmente eu acredito e queria construir a partir da minha marca. E fui me posicionando dessa forma também. Então, percebe que não é só sobre ganhar dinheiro ou sobre vender a nossa arte, mas também a construção da nossa marca. E já te falei em outros vídeos e aulas aqui também sobre a importância disso. Quanto mais sólida essa base, mais coerente com quem a gente é, mais fácil de sustentar é e mais real é. Na verdade, a gente walk the talk, a gente caminha com os pés e com verdade com aquilo que a gente acredita. E a arte também pode ser isso. Ela não é algo externo de você. Ela está totalmente ligada a você. Então, quanto mais você enxerga dessa forma, mais você também consegue fazer escolhas conscientes em relação a isso. Então, nesse caso, eu me posicionei e eu escrevi para a gerente, acho que era de marketing, na época que estava organizando o evento, e falei, olha, eu agradeço essa oportunidade no meu momento de carreira. É uma oportunidade extremamente atrativa, financeiramente, de visibilidade, de estar associada com uma marca tão potente no mundo. Porém, por meus valores pessoais, eu não vou aceitar essa proposta porque eu não quero que, a longo prazo, eu seja associada a essa marca ou a esse propósito. Porque, na verdade, eu tenho uma visão diferente em relação à forma que a gente deve ou deveria tratar o meio ambiente e também a nossa alimentação. O que aconteceu naquele momento? Eu perdi uma oportunidade? Não, eu me posicionei e, na verdade, eu recebi uma resposta muito linda da gerente na época que disse, Caju, eu te admiro ainda mais por isso. Porque você já passa muito a verdade através da sua arte, mas você se posicionar por aquilo que você realmente acredita, eu passo, a partir de agora, a te admirar ainda mais como ser humano e não apenas pela sua arte. E eu concordo totalmente, você está corretíssima em construir a sua marca e o seu posicionamento a partir daí e ficarei feliz em te indicar para outras pessoas e outros profissionais que eu conheço na minha rede de contatos que vão valorizar esse tipo de posicionamento da sua parte. E isso aconteceu mais pra frente. Então, assim, percebe que, às vezes, dizer não quer dizer sim para aquilo que a gente realmente acredita e para aquilo que realmente está alinhado com a nossa verdade e coerente com aquilo que a gente quer fazer e nosso papel no mundo. Então, assim, aqui é apenas um exemplo, mas isso pode acontecer diariamente. Eu tenho muita ideia, gente, minha cabeça, fervilha. Quando eu faço conexões e entendo sobre certas coisas, crio espaço para que as conexões aconteçam, as ideias estão vindo de monte, de monte, de exposição, de projeto, de gente para falar, de coisa para fazer. Só que, assim, não dá para fazer tudo. Não dá. E se a gente olha para a nossa simples, simples tarefa, a lista de tarefas, ela já é infinita e ela é gigante e a gente não tem capacidade humana e física de fazer tudo isso e ainda fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, é importante, dentro das coisas que você tem para fazer, desde tarefas simples, você priorize aquilo que faz mais sentido para você agora. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E tem certas coisas, certos projetos, certas tarefas que são para agora, que são importantes agora e tem algumas que são importantes daqui a pouco. E está tudo bem. Segura essa ansiedade, segura esse coração e planeja um pouco melhor o que, de fato, você precisa fazer hoje. E nisso, vou chegar até mais partinho para isso, também você precisa considerar a sua saúde, o seu autocuidado, o nutrir da sua criatividade. Tudo isso também são tarefas extremamente importantes e que deveriam fazer parte do seu foco. Eu já negligenciei um pouco nisso em outros momentos da minha carreira, mas nesse momento isso é extremamente valioso. E não vou dizer que tem semanas que eu enlouqueço, que eu tenho sprints e que eu trabalho até muito tarde e que eu talvez passe um pouquinho por cima da minha saúde. E está tudo bem, são sprints, são momentos. A gente tem isso em momentos diferentes da carreira, em momentos diferentes da vida, em projetos diferentes. Às vezes a gente precisa se dar um pouquinho mais, se doar um pouquinho mais. Mas eu quero que você também, a partir de hoje, nesse vídeo de foco, também foque em você. Porque você é o maior produtor da sua arte. Enquanto você não aprender a cuidar de si e cuidar da sua criatividade, essas são as suas maiores ferramentas. O seu corpo e a sua criação são as ferramentas que você tem de trabalho se você trabalha com a criatividade e com a arte. Então, você precisa cuidar disso e isso também deveria ser um dos seus maiores focos. Então, assim, foco, essa palavra, ela envolve várias coisas, né, minha gente? Inclusive, disciplina, organização, uma série de coisas. Mas você pode encontrar isso também em outros vídeos aqui dentro dessa plataforma onde eu vou abordando melhor todas essas conexões. inclusive tem um vídeo de visão sistêmica onde a gente une a vida pessoal ao trabalho que isso daqui também está sendo falado e esse universo do foco dessas oportunidades de dizer não na verdade é muito mais potente e mostra muito mais que você está conectado às suas verdades. colocar limites, né, também faz parte dessa questão de foco quando a gente aprende a colocar limites na gente e nos outros. Isso também constrói um posicionamento e uma marca mais forte. Lembra disso. E quando dá aquela vontade de fazer mil ideias ao mesmo tempo lembra da tia Caju falando foco, 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 minha querida, meu querido artista. É isso que vai te levar mais longe e isso que vai, esse equilíbrio de todas as partes que também vai fazer com que você construa uma base mais sólida e trabalhe agora no presente. Dê o melhor que você pode dar no passo que você está dando agora. Não dê passos maiores do que sua perna e sempre, sempre, sempre respeite a sua verdade. Tá legal? Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Tchau.